Olá pessoal, eu sou o Dr. Filipe Fornari e esse é o quadro E aí, doutor? Um quadro interativo que vai esclarecer e tirar as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar com a Maria. Doutor, meu nome é Maria. O que eu posso fazer para prevenir Alzheimer no futuro? Olha Maria, a causa do Alzheimer ainda é indefinida, não tem uma causa certa. Mas os pesquisadores acreditam que pode ser fatores hereditários, fatores genéticos, uma vida desregrada, uso abusivo de álcool, drogas, obesidade, tudo isso pode contribuir para o surgimento do Alzheimer. O que nós podemos fazer? Geralmente o maior fator de risco é com a idade. E muitos dos casos são diagnosticados após os 65 anos de idade. Porém, também existem causas que podem ocasionar antes. Então, alguns alimentos como banana, maçã, morango, auxiliam na saúde cerebral. Você fazer uso de algumas vitaminas, como vitamina B12, vitamina D, que tem bastante flavonoides, antioxidantes, também contribuem para a manutenção e a saúde cerebral. Hoje em dia, cientistas americanos descobriram um teste através do sangue que pode detectar se você vai ter Alzheimer ou não. Então, esse exame está vindo para o Brasil ainda este ano. Então, você deve fazer uma boa leitura, sempre começar a ler livros, final da noite, você fazer uma atividade física, tomar bastante água, manter uma vida regrada, com bons alimentos, que isso vai te ajudar bastante. Combinado? Sempre faça seus exames periódicos, procure seu médico e se previna. Combinado? Um forte abraço e até breve!